Salve massa, você está no arquibancada do galo, eu sou Júlio Lazzarotti e esse é o Fala Massa, muito especial, gravado, afinal de contas né, quem pode hoje, hoje tem galo e é daqui a pouquinho, você já está preparado aí, já está no aquecimento, já está legal, são 8 horas da noite agora, e a gente vai falar desse jogo de daqui a pouquinho, 8 e meia, Atlético e Bragantino, jogando no Independência, todo mundo sabe, está tendo evento no Mineirão, e por consequência o galo está mandando o jogo no Independência, inclusive o próximo jogo será mandado lá também, pois muito bem, o confronto de hoje, ele é válido pela sétima rodada do Brasileirão, o galo vai jogar a sétima e depois vai jogar a sexta no sábado contra o Atlético Goianiense, esse jogo Atlético e Bragantino, ao longo de toda a história, o galo e o Bragantino se enfrentaram 14 vezes, o galo venceu 4, o Bragantino 1 e olha só, 9 empates entre as duas equipes, o galo marcou 21 gols e o Bragantino 19, é, bem perto, bem perto ali, essa questão aí de diferença de gols e tudo, saldo de 2. Pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão, foram 13, um jogo a menos, um foi amistoso, o galo venceu 4, empatou 8 e apenas uma derrota. Jogando em Belo Horizonte, o Atlético venceu 4, empatou 2 e perdeu apenas uma partida num total de 7. Primeiro jogo aconteceu lá em Bragança Paulista em 1990, é, Atlético e Bragantino pelo Brasileirão terminou empatado em 1x1. O último jogo, é, todo mundo sabe né, foi no dia 5 de dezembro do ano passado, quando o Atlético já tinha sido campeão brasileiro, foi aquele jogo da festa, aquele jogo em que a galera aproveitou bastante, o Atlético venceu por 4 a 3, o jogo aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. Os artilheiros desse confronto, olha que interessante, Savarino, Edu Lima e Valdiro do bigode, com 2 gols cada. Voltando agora pro galo né, vamos ver como é que o galo tá nessa temporada, muita gente com bronca, de bronca, porque o time não tá performando aquilo que se espera, evidente, eu concordo com isso, a gente vê aí uma série de problemas, tanto na parte do comando técnico, quanto também dos jogadores, e a gente espera que essa conversa, que tanto foi falada aí, ela venha a surtir efeitos, lembrando que o Hulk não joga hoje, mas falando de performance né, que é esse que é o grande problema do galo. Como que tá o galo na temporada, levando em consideração que o Atlético até então disputou mais partidas pelo Campeonato Mineiro, considerado pela maioria das pessoas, eu também considero como um nível bem abaixo do Brasileirão, e talvez isso sirva pra dar essa performance alta do Atlético, eu não sei, eu espero muito que apesar da dificuldade ser menor no Mineiro do que no Brasileiro, eu tô torcendo muito pra que o Atlético agora ele engate aí uma marcha forte e que volte a jogar em alto nível, e o melhor da história toda, que o Atlético saiba sofrer também no jogo, se for necessário, recuar um pouco o time, pegar o outro time no desespero, tentar ampliar o placar e olha, precisa acertar a pontaria, eu torço pra isso. Mas vamos às performances, até agora, até o presente momento, o Atlético jogou 25 partidas, venceu 17, empatou 6 e perdeu 2, tendo um aproveitamento de 76%. O artilheiro da temporada é o Hulk, 15 gols com 8 gols, vem o Sacha em segundo, e em terceiro lugar, Nátio Fernandes com 6 gols. No total, o Galo marcou na temporada 50 gols, 35 de finalização, 9 de cabeça e 6 de pênalti, e sofreu 17, 8 de finalização, 7 de cabeça e 2 gols de pênalti. O jogador que mais partidas disputou, ou seja, entrando entre os 11 iniciais ou no decorrer da partida, foi o Ademir com 13 jogos, seguido do Sacha com 12 jogos, e depois veio o Dila, o Dila que já até foi negociado, foi embora, o Dila com 10 jogos, o Savarino, que também foi embora, tem 9. Muito bem, se eu tivesse que apostar num time, ou melhor, se eu fosse o treinador do Galo, independente da formação, porque eu acredito muito no potencial, principalmente do Nátio e do Zaratio, de poder fazer aquela ali de meio atacante, eu iria com um time com Everson, Guga, Natan, Alonso e Arana, teria Zaratio, Otávio, Alan e Nátio, e Sacha e Keno no ataque. É evidente que muitas escalações, muitas pessoas perguntam, mas e o Jair e o Jair? Eu acho o Jair um ótimo jogador, mas eu acho que tá na hora da gente tentar colocar um meio de campo mais destruidor, alguém que divida a responsabilidade de ser aquele cara mais fixo ali com o Alan, até porque o Alan pode oferecer ao Arana as subidas ao ataque, podendo liberar ali, fazer uma boa dupla ali, Nátio, Arana, Arana, Keno, pra deixar o Nátio ali atrás do Sacha, pra eles tentarem fazer triangulações. E bem, esse é o time que eu imagino que seria legal pro Galo jogar hoje, mas é evidente, eu não sou o treinador do Galo, eu espero que todos estejam conscientes da necessidade. O Galo precisa vencer esse jogo, precisa sim, porque agora é a hora da gente buscar pontos fora de casa, tendo em vista aqueles que perdemos dentro de casa, principalmente dois pontos contra o Curitiba e três contra o América. Então a gente tem que imaginar que o Atlético precisa de vencer fora de casa pra poder começar a resgatar aquilo que perdeu. Lógico, um empate em condições normais seria considerado um resultado completamente normal pra esse confronto com o Bragantino, que vem desempenhando uma boa temporada, tem jogado bem. Basta saber agora, nesse momento, o que o Turco e os seus comandados, principalmente, vão realizar nessa partida. Um detalhe que é tranquilo, eu ontem no Fala Massa falei com vocês, né, que até o final da semana a gente poderia chegar a 150 mil mantos da massa vendida. E eu acho que chega, viu, até sexta-feira. Mas, enfim, vamos lá, vamos acreditar, vamos torcer pelo sucesso dos jogadores e do treinador, porque o sucesso deles traz a nossa alegria, a nossa felicidade. A gente sabe que o Galo é um dos times aí top 5 do Campeonato Brasileiro e tem totais condições de se recuperar e partir pra mais uma conquista pra nossa alegria. Pra nossa alegria! Mas, enfim, é isso aí. E você, aposta que o Galo vai jogar pra ganhar, vai um empate, tá bom? Escreva aqui embaixo nos comentários. Olha, você chegou até aqui no vídeo. Então, ajuda a gente com o seu like, é muito importante pro nosso canal. Faz com que esse vídeo e os nossos outros vídeos passam a aparecer pra outras pessoas que gostam do mesmo conteúdo de você. Se não é inscrito, pô, tá aqui embaixo o botão. É de graça. Se inscreva, mas não deixe de ativar as notificações. Tem Fala Massa a semana inteira. Eu fico por aqui. Bom jogo pra nós. E que o Galo vença, né, pessoal? Principalmente que conserte os erros que estavam acontecendo aí nos jogos passados. Conto com vocês amanhã, aqui no Arquibancada do Galo, 8 horas da noite, pra gente poder falar de novo daquilo que é o nosso amor, que é o Clube Atlético Mineiro. Valeu? Um abraço pra vocês. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL